Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Um beijinho, uma boa semana para nós. Vamos lá! Hoje são 29 de junho de 2020. Vamos trabalhar no livro de português, nas páginas 67 e 68. E vamos também fazer atividades de português. E aí, vocês estão estudando as missões? Não é, senhora? É verdade, senhora. Temos sempre que estudar as missões. Estudar as missões diariamente. Vamos recordar o que a gente já aprendeu? Vamos sim, senhora Rita! Vamos lá! Bá, be, bi, bo, bu, pão. Cá, co, cu, cão. Cê, si. Dá, dê, di, do, dudão. Fá, pe, pi, bo, bu, pão. Gá, go, bu, pão. Gê, gi. A, e, i, o, u, pão. Já, dê, di, jô, ju, jão. Lá, lê, li, lô. Lu, lão. Muito bem, não é? A gente tem sempre que recordar o que a gente só aprendeu. Tia Dani. Oi, tia Rita. Mas eu estou vendo aí... Hoje tem novidade? Tem novidade. Eu estou vendo um cenário muito lindo, tia Dani. É mesmo, tia Rita, eu também gostei. Super diferente, né? Super diferente. E estou vendo um animalzinho muito arteiro. É mesmo, tia Rita. É. Muito lindo vocês estão vendo. Vocês estão observando o que tem nesse cenário, nessa floresta, nessa árvore, nesse tronco. Nossa, gente, eu estou vendo sim. Eu estou vendo um passarinho. E é, eu também, tia Rita. Eu também. Vocês estão vendo outra coisa? Outro animalzinho? Tem sim. Quem é, tia Dani? Tia Rita, é o macaco, tia Rita. É o macaco. Muito bem, tia Dani. É o macaco. Quem é, tia Dani? É o macaco. Macaco. Macaco da família. Cílaba que é, olha essa família. Olha, trabalhando com o M maiúsculo e o M miúsculo. O M miúsculo. O que a gente lê com o M maiúsculo, tia Dani? Nome de pessoas, de lugares. Macares. Macares. Vamos lá, tia Clara. Essa é a família do macaco. Má, me, mi, mo, mu, mão. Essa é a família silábica maiúscula. Vamos para a minúscula. Má, me, mi, mo, mu, mão. Muito bem, tia Clara. Essa é a minúscula neta de corpo, minúscula. Como nós já aprendemos, olha, que tem muitas coisas silábicas aqui, nós vamos, o que? Formar palavrinhas. Que legal. Com esses pedacinhos. Não é isso, tia Dani? Olha essa primeira palavra. Má, lá. Má, lá. Olha aqui, tia Dani. Se eu juntar esse pedacinho, má e esse pedacinho, lá. Fica quente agora, né? Má, lá. Má, lá. Muito bem. E agora? Mo, é, dá. Mo, é, dá. Mo, é, dá. Muito bem. Mico. 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 Má, né, co. 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 É o nome, né? É o nome, né? É o nome, é, é o maleta maiúscula. É o nome, nesse caso aqui, vamos dar esse nome. Tchau, quem? Ah, de macaco. Que legal, macaco, maneco. É, eu também, nesse nome de pessoas, é o nome do macaco. Que legal. Então, a gente tem que escrever com letra maiúscula. É o nome do macaco. Muito legal. Gostando, gostando. Muito. Olha aqui. Mimi, tia Mimi. Mimi. Mimi me lembra muito o nome de uma gatinha. De uma gatinha. Olha aqui, como é que se esclarece a gá. Vamos lembrar? Gá. Vamos pegar o pedacinho. De quem, tia Rita? O pedacinho todo, o tatu. Nós vamos aprender. Olha aqui, jogando. Nós vamos aprender em breve, né, tia Rita? É extra-reve. Aí fica gato, que pode ser também gata. Que legal. A gente já aprendeu o masculino e o feminino. É verdade. Gato e gata. Gato e gata. Macaco. Macaca. Qualquer coisa a gente aprende num dia, só uma vez lá. É verdade. Muito legal. Não é, tia Tânia? Tia Tânia? Vamos continuando. Mola. Mola. Mula. Maneca de novo, tia Rita? Maneca de novo, tia Tânia. Porque, o que acontece? Como é um nome de pessoa, a gente também pode ter um nome todo no panzinho. Então, o que foi necessário? Fazer duas vezes, para não esquecer. Tá bom? Legal, gostei, tia Rita. Duas vezes. E aqui, tia Tânia? Cama. É o cam-ma. Agora, nós vamos passar para o nosso livro. Pega o livrinho de vocês, que nós vamos trabalhar nesse livro agora. Página 67. O macaco foi à feira. Vamos começar? Agora, acompanha a leitura junto com a tia. O macaco foi à feira. O macaco foi à feira, não tinha o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou. A cadeira esborrachou. Coitada da comadre foi parar no corredor. Agora, vamos para a página 68. Estudo do texto. Número 1. Copie o título da parlenda. A parlenda que a tia deu lá no frente e acabou de ler. De quem é? Qual é o nome? Vocês lembram? Ou... Completem a frase aí, tia Tia. Número 2. Responda com versos da parlenda. Letra A. O que o macaco comprou na feira? Lembram o que ele comprou na feira? Letra B. Quem sentou na cadeira? Letra C. O que aconteceu com a cadeira? Letra D. O que aconteceu com a comadre? Número 3. Copie da parlenda o nome das figuras. Qual é o nome dessa figura aqui? E essa daqui? Tá? Prestem bastante atenção. Muito fácil. Letra A. O que essas palavras têm de parecido? A palavra cadeira e a palavra feira. O que elas têm de parecido? Será que elas têm o mesmo som? Responda uma aí. Letra B. Que outras rimas há na parlenda? Prestem atenção. Estudo da língua. Aqui nós temos a famininha do macaco. Maigúscula e minúscula. Ma, me, 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 mo, mu. Ma, me, 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 mo, mu. Número 1. Forme o nome do animal com as letras móveis. Vemos aquelas letrinhas que ficam lá no finalzinho do livro e que precisam ser recortadas para formarem as palavrinhas? Letrinha A. Copie a palavra que você formou. Tá? Cada letrinha dentro de um quadradinho. Não esqueçam o nome daquele animal que a tia falou lá na parlenda, lá na frente. Letra B. Agora escreva cada sílaba em um quadradinho. Tá? Primeiro, na letrinha A, foi a letrinha dentro do quadradinho. Agora é cada sílaba. Tá? Da palavra tananã. Letra C. Observe as cores dos quadrinhos acima e forme outras palavras. O vermelho com o azul. Qual a palavrinha que vai formar aqui? Escreva um lado. Depois, o azul com o vermelho. Aí forma outra palavrinha aqui. Agora, o vermelho com o verde. O vermelho com o verde. Depois, o verde com o azul. Tá? Quatro palavrinhas que vocês vão formar. E aí, alguma dúvida? Agora nós vamos para a nossa folhinha. Vamos guardar o nosso livro. Vamos prestar bastante atenção na leitura. O título deste texto é O Macaco. Ele é um macaco guloso que bem cedo, de manhã, pendurado em um galho, gosta de comer maçã. Igual o nosso macacinho, né? É verdade. Ele gosta de comer maçã. Prestar atenção. E quem escreveu esse texto foi Gi Barbosa. Que a gente chama sempre assim de autor. É aquele que escreveu o texto. Então, vocês prestaram atenção, né? No título, o macaco e quem escreveu a história, o texto de Barbosa. Número 1. Observe a leitura e marque corretamente. O texto fala de um leão, um cavalo ou de um macaco? Pense aí e responda. A tia não vai dar resposta, não é, tia Rita? Muito bem. Não vai dar resposta. O macaco do texto gosta de comer romã, maçã ou avelã? É o macaco do texto que a tia Rita acabou de ler para vocês. Número 2. Que outro título você daria ao texto? Ah, tia Gani. Eu teria um título aí para dar para ele. E você também, cada um vai usar a sua imaginação. Que legal, tia Rita. E pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Ao responsável, quem está estudando com eles, para ajudar na elaboração do título do texto. Número 3. Utilize as sílabas do quadro para completar as palavras. Ma, me, mi, mo, mu. Aí aqui eu tenho a sílaba cá. Qual é a sílaba que a gente vai usar aqui para poder completar a palavrinha? E aqui? Aqui no finalzinho eu tenho um tracinho e mãe no final. Qual é a sílaba que eu vou utilizar para poder completar a palavrinha? Aqui eu tenho ri. Qual é a sílaba que completa essa palavrinha? A gente não pode falar, né, tia Rita? Não. Vamos para a fileira de baixo agora. Ih, tia Rita, aqui eu tenho várias opções, hein? Várias opções. Não é? Dá até nome de pessoa. Dá até nome de pessoa, né? É, o nome é até com a tia da escola. E tia da escola. É, tia da escola. Ah, tem um tracinho e tem a sílaba lá. Aqui eu tenho um tracinho e tem a sílaba mi. Também tem que ver qual é a sílaba que completa aqui. Cara, aí finalzinho tem, depois eu tenho, antes eu tenho um tracinho e depois eu vou, vamos ver aqui também. Qual é a sílaba que completa essa palavrinha aqui. Tia Rita, é muito fácil, né? Muito fácil. Muito fácil mesmo. Então vocês aproveitam, né? Bastante, leem bastante. Pinta, vamos colorir essas atividades. Vai ficar linda, tia Rita. Vai ficar muito bonito. Cerramos a aulinha de hoje. Até amanhã. Se cuidem. Né, Júlia? Beijo. Beijo. Tchau.